Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa disse que trocar as pessoas por animais é um egoísmo. Ele falou isso durante uma audiência geral no Vaticano, nessa quarta-feira, dia 5. O pontífice afirmou que negar a paternidade tira a humanidade do mundo. Em declarações dadas durante a audiência geral no Vaticano, nessa quarta-feira, o Papa Francisco criticou aqueles casais que têm cachorros e gatos no lugar de filhos. Ou seja, pode ser os pais de pet. Hoje nós vemos uma forma de egoísmo. Vemos que algumas pessoas não querem ter filhos. Às vezes eles têm apenas um e é isso. Mas eles têm cães e gatos que tomam o lugar dessas crianças. Isso faz as pessoas rirem. Mas é a realidade. O Papa até... fecha aspas. Falou uma verdade aqui. Ver pai de pet realmente é uma coisa meio que engraçada. Francisco considerou que a negação da paternidade e maternidade é algo que tira a nossa humanidade. De fato é, e vou explicar o porquê. E prejudica os países. O que prejudicaria os países? O que tiraria a paternidade, a nossa humanidade? É muito fácil as pessoas dizerem que amam os animais. Perfiram mais animais que pessoas. Isso é uma frase totalmente egoísta e absurda. Justamente pelas pessoas terem defeitos. Nós precisamos amá-las. Ensinar o caminho. Isso se dá com os nossos filhos, nossos pais, etc. Como esses lacradores podem dizer que amam as pessoas, se preocupam com os pobres, com os moradores de rua, etc. Sendo que eles preferem mais os animais que eles. É isso que eles falam. Preferir mais os animais que as pessoas engloba também os mais frágeis. Que seriam os moradores de rua, os órfãos, etc. E por que prejudica os países? A baixa natalidade. A baixa natalidade. Quanto menos pessoas em país, pior fica para a defesa do mesmo. Também sua economia, sua cultura. Jovem Panos, ou Jovem Panos, diz que essa não é a primeira vez que o pontífice se pronuncia sobre o assunto publicamente. Em 2014, na conversa com o jornal Emissageiro, ele afirmou ter animais como forma de substituir filhos, que é um fenômeno de degradação cultural. Outra vez o Papa já falou sobre o assunto. É raridade um site da grande mídia falar isso, porque geralmente a grande mídia distorce o que o Papa fala ou esconde o que ele já falou ou o que ele fala. Sim, a Jovem Pan é grande mídia. E o fenômeno da degradação cultural. Foi o que eu falei agora há pouco. As pessoas estão criando uma cultura do inútil. Deixar as pessoas de lado e priorizar os animais. Isso aí é a cultura do inútil, que é a cultura do egoísmo. Nós podemos ver em algumas coisas que andam acontecendo pelo mundo. A população em situação de rua está crescendo e ficando mais exposta ao Covid-19. Poucas pessoas para lhe ajudar, para ceder uma ajuda e tudo mais. E um dado de 2020 que não deixa de ser ainda atual. Sobre adoção. Adoção de crianças. O panorama da adoção de estado tirado em 2020 diz que crianças e adolescentes acolhidos são 33.969 em orfandade. Disponíveis para adoção, 5.040. E em processo de adoção, crianças que estão no processo de adoção, aquela coisa toda com a justiça, uma certa burocracia, apenas 2.701. E pretendentes disponíveis são 36.437. Tantas crianças para serem adotadas e etc. Mas as pessoas preferem animais, par de pet, etc. Isso, eu repito, é egoísmo. Puro egoísmo. E nós temos que aprender a lidar com as pessoas, amar as pessoas. Não querer colocar animais na frente das pessoas. Tem muitas ONGs que ajudam os animais e tudo mais. Isso é bom. Mas é preciso ainda mais ONGs para ajudar crianças órfãs, famílias que estão em necessidade. Preciso criar na mente das pessoas, até mesmo de alguns católicos, o conceito de que família é uma bênção, filhos são uma bênção. Nunca que filho é um empecilho e etc. Nós vivemos, viemos nesse mundo para nascer, crescer, reproduzir e morrer também. A parte da reprodução é a mais importante. Nós podemos passar adiante toda uma cultura, toda uma fé, toda uma evangelização e etc. Se você pensa diferente que isso, coloque a mão na consciência, leia um pouco o Catecismo e se atente ao que o Papa fala. Deus abençoe a todos. Sigam o canal, compartilhem o vídeo e sejam membro também. Que aí você vai ajudar bastante o canal. Maria sempre.